Fala aí galera! Beleza? Aqui é a Camila Game, meu nome. Sejam bem-vindos galera, animais do vídeo aqui no canal. E dessa vez aqui, vocês começam a se reackear ao Minecraft, então, vocês vão ver aqui no Google e você vai lá no Apetode, você clica A, você escreve Apetode, o pé é mudo, tá bom? Aí você entra na primeira parte que aparecer, e vai aparecer embaixo, instale Apetode, você clica lá e vai instalar. Depois você faz da seguinte maneira, instalar, olha que eu vou gravar o vídeo, então não é preciso instalar isso e nem isso. Você instala isso e isso, depois instala o Apetode, só que eu acabei de instalar. Depois você entra nele, olha, no Look Pager, que é a carinha feliz, tá? Olha, tá carregando aquele negócio, eu vou colocar link, senhora, mas do mesmo jeito, vai só mostrando se ir para a nova atualização toda hora. Eu sei, entra demais, né? Ela vai ouvir o Minecraft, tá? Então é Minecraft, não outras coisas, tá? Ó, Minecraft, olha, nesse negócio aqui, ó, nesse daqui, tá? Você clica nele, você clica nele, viu, galera? Porque atrapalha, esse aqui mesmo, um segundo. Depois aqui, não interfere em nada Aí, ó Foi, tá? Não interfere em nada Vai ficar ligando, depois que terminar de ligar Eu volto com você Voltei, olha Você deve tá olhando aqui, ó 3 barra 6, deve tá falando Ah, já acabou, né? Mas não, olha 3 barra 6 Vou sair em 6 e 6 Mas não se preocupe, que depois do 3 barra 6 vai 6 barra 6, tá bom? E depois eu vou ficar mostrando que é um bug Esse negócio Espera que eu já vou mostrar pra vocês E esperem só mostrar, tá bom? Então tá Aqui, ó, 6, 6 Só que não apareceu os bug ainda Eu falo Eu falo bug E galera, eu percebi Alguma coisa, sabe o que é? Que eles aqui ficam mostrando Muito, muito, muito adiantado A minha voz Sai antes do que aparece Pra vocês, entendeu? Então eu vou tentar Fazer o máximo que possível Bora aqui Começou o bug Começou o bug Galera Começou o bug Tá bugado Procurso Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado, olha Tá bugado A hora de eu tô com fome no mês e horário. 8h58. Nesse horário eu tô aqui com fome. Olha aqui que meus olhos tá de sono. Não tá. 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 Não tá.